Só veja a flor que para em pleno ar Tentando te encontrar Enfeitiçado e sempre afim De provar do seu mel Sou luz da escuridão Sou voz do coração Eu faço tudo o que quiser Encaro tudo o que vier Por você eu mudo minha vida Entrego meu destino Faço do seu caminho a minha direção Te sinto em fantasias Em plena luz do dia Magia e mistérios que vem do coração Por você eu mudo minha vida Entrego meu destino Faço do seu caminho a minha direção Te sinto em fantasias Em plena luz do dia Magia e mistérios que vem do coração Solveja a flor que para em pleno ar Tentando te encontrar Tentando te encontrar Enfeitiçado e sempre afim De provar do seu mel Sou luz da escuridão Sou voz do coração Eu faço tudo o que quiser Eu faço tudo o que quiser Encaro tudo o que vier Por você eu mudo minha vida Entrego meu destino Faço do seu caminho a minha direção Te sinto em fantasias Em plena luz do dia Magia e mistérios que vem do coração Por você eu mudo minha vida Entrego meu destino Faço do seu caminho a minha direção Te sinto em fantasias Em plena luz do dia Magia e mistérios que vem do coração Magia e mistérios que vem do coração Magia e mistérios que vem do coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que é isso?